O crime aconteceu no Anil. Seu Antônio estava voltando do trabalho quando três assaltantes entraram na van. O pedreiro teve todos os pertences roubados e relata a violência dos criminosos. Eles foram muito violentos, botaram arma na gente, a gente teve que entregar tudo, ainda meteram a mão no meu bolso. Um dos suspeitos, um adolescente, foi apreendido pela polícia militar poucos minutos depois do crime. Durante a ação, os assaltantes chegaram a efetuar disparos de arma de fogo. Um passageiro foi atingido de raspão na cabeça. Estava escondendo o celular, acho que para não entregar, né? Aí eles atiraram nele. Este é o segundo assalto a van registrado em menos de 15 dias. No último dia 10, a adolescente Micaele Ashley Rodrigues, de 18 anos, morreu ao pular da van em que estava para fugir de um assalto. O caso aconteceu na estrada de Ribamar. O crime está sendo investigado pela Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Seu Antônio reclama da insegurança. Aquilo é uma humilhação muito grande que a gente passa. Chama de vagabundo, chama de muita coisa para a gente. E quando acaba, os vagabundos são eles.